A Maria Eduarda Stouff é uma das representantes do Caxias do Sul nos Jogos Paralímpicos 2024, Paris, além de Marcelo Casanova, do Judô. Maria Eduarda Stouff é integrante da equipe da Associação Caxiense de Taekwondo, Ux. Ela acredita na modalidade K44, tem 19 anos e nasceu no dia 1º de novembro de 2004. Natural tem Itaqui. O seu técnico é Daniel Brizotto. A palavra da Maria sempre é muito fácil. A Maria é uma menina que, muito cedo, foi diagnosticado a lesão braquial no plexo, braquial dela. E a família que é natural de Itaqui, a Maria nasceu em Itaqui, optou em procurar um grande centro no Rio Grande do Sul para o tratamento dessa lesão, mas também visando oportunidades para a própria filha e para a família. E eles se mudaram, com ela ainda muito pequena, para a cidade de Caxias do Sul. Nesse período, ela fez vários outros esportes. E em 2017, quando o Paratekwondo iniciou o desenvolvimento a nível mundial, eu, então, treinador da ACTKD, busquei dentro da Universidade de Caxias do Sul, junto ao Departamento de Pessoas com Deficiência Física, o SIDEF, com a professora Renata Goulart, uma menina que se encaixasse, ou um menino que se encaixasse no Paratekwondo. Ele tinha que ter lesões nos membros superiores, mas não nos membros inferiores. Porque o Taekwondo teria que ser essa característica para se encaixar nessa categoria paraolímpica, né? Que a gente denomina como K44. E, por coincidência, ela tinha uma menina que tinha feito apenas uma aula de natação lá, e que se encaixava com essa característica. E essa menina era a Maria Eduarda, que hoje está na Paralimpíada em Paris. Ela começou em 2017 e, desde então, não parou. E, desde ali, ela sempre foi moldada para esse momento, para ela estar nos Jogos Paralímpicos. Levaram-se sete anos para isso acontecer. E a gente teve bastante cuidado com toda a formação dela dentro desse período. Em sua biografia, a Maria Eduarda Nstuf praticou uma série de esportes, incluindo dança, teatro, balé, natação, até descobrir o Taekwondo. No final de 2016. Ela que adquiriu uma deficiência no parto, em razão de uma lesão no plexo braquial. Um conjunto de nervos que faz a comunicação entre os braços e o cérebro, o que causou limitações nos movimentos dos braços. Entre as suas principais conquistas, o ouro na categoria até 52 quilos, nos Jogos Parapan americanos de Santiago, em 2023. Bronze na etapa do México, no Grand Prix, em 2023. Ouro na etapa, então, da França, no Grand Prix, em 2023. Ouro no Pan M-Series, no Brasil, e também em 2023. Portanto, uma das representantes aqui de Caxias do Sul, nos Jogos Paralímpicos Paris 2024, é a Maria Eduarda Nstuf, que vai fazer sua luta no dia 29 de agosto, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. O seu técnico, Daniel Brizot, comenta essa expectativa da luta da atleta, representante aqui de Caxias do Sul, e também a importância para ele, como treinador, de ter uma atleta em Paris. Para mim, como treinador dela, como a pessoa que descobriu a Maria, e foi lapidando ela, chegar nesse patamar é a realização de um sonho, é provar que o esporte de alto rendimento pode ser feito em Caxias do Sul, que o esporte de rendimento merece uma atenção, não só da iniciativa pública, como já tem em Caxias do Sul, mas também da iniciativa privada, que eu acho que é onde a gente ainda carece um pouquinho mais de apoio dentro da nossa cidade, mas é a realização de um sonho, é a realização de uma meta de vida, e a gente está muito preparado para esse evento. A gente torce que tudo dê certo agora, na reta final, e que ela possa representar a Caxias do Sul com a mesma garra, com a mesma força que ela sempre representou, Caxias do Sul, a ACTKD, o Estado, o país dela, em todas as competições que ela sempre teve junto da seleção brasileira. E com certeza eu vou estar lá, na França, vendo ela poder lutar e dar o seu melhor para a gente sair de lá com esse sonho realizado, junto de poder estar dentro de uma Paralimpíada e representar o nosso país da melhor maneira possível. Os Jogos Paralímpicos Paris 2024 terão início nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, e prossegue até dia 8 de setembro. Lembrando que a representante de Caxias do Sul, a Maria Eduarda Estuf, vai lutar nesta quinta-feira, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. O Rio Grande do Sul tem 13 representantes e o país 280. Já em todos os Jogos Paralímpicos, há participação em torno de 4.400 para atletas. Jogos Paralímpicos Paris 2024 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 Jogos Paralímpicos Paris 2024